Faz essa homenagem na camisa 7, aí a roubada de bola, boa bola do Fernando Henrique adiantando pro Borja Borja domina, passou o Léo Pereira na direita, ele tentou a bola em profundidade, pro Léo, chegou pra fazer o corte na hora Everton Ribeiro passa na velocidade, ele toca pro Everton, Gabigol abriu na direita, Everton tá no show Pediu faltas, dispara o jogo e marca a falta Lá vai pra cobrança o Flamengo, a barreira tá bem na meia lua da grande área Autorizada a cobrança, Andreas Pereira com fé no PS Ficou com a frente totalmente marcada, não deu pra buscar a finalização Vai pro lance individual, tocou no Michael, devolveu no Gabriel, pé esquerdo, corta a zaga Quando realmente necessita um atendimento, geralmente um choque de cabeça Que não foi o caso, o ato deveria sim dar sequência no jogo Desses dois craques, no programa, tá Paulo Nuno, jogando é uma outra discussão Olha o Vitinho dominando, limpou bem a marcação o Vitinho, clareou, pé esquerdo Canema na marcação, aí o Gabriel, dominou, pé esquerdo, inverte pra Michael, domina com estilo Vai pra cima do Rafinha, limpou pra lá, limpou pra cá, bateu, corta Canema em cima Não vou pro Michael, Michael trouxe pro pé direito, fez o drible, tá na área Passou o pé sobre a bola, cruzamento, Everton Ribeiro dominou, tocou no Gabriel Limpou a jogada, tentou arrumar pro Matheusinho, Matheusinho tentou pro meio, não consegue a bola volta O do Apito Foi pênalti Luiz, a gente viu aí que o Canema ele não acerta na bola, quem acerta na bola é o Gabigol A classificação do Flamengo tá praticamente consolidada, mas as oportunidades apareceram pra alguns jogadores Olha o Borja, recebeu a bola, passou o Jonathan Robert, pé direito, bateu, Gabriel defende no canto esquerdo, na melhor finalização Olha o Lázaro, Pedro passou pedindo, Lázaro, balança o corpo Tocando na direita, ajeitando pro Thiago, Matheusinho, Lázaro, linda devolução pro Matheusinho, cruzamento, Everton Ribeiro, Pedro! É daqui a pouco, segue o jogo pra você, Everton Ribeiro, passou o Lázaro, passou o Pedro, levantamento o Pedro, dominou, bicicleta, pra fora do gol! Mas como a Fernanda explicou lá, olha, a imagem é claríssima Toski Marques, ele aponta o pênalti pro Flamengo Pedro, autorizado, com fé no pé, gol! O nome da emoção! Aquela paradinha, um passo antes! E a cobrança olhando pro goleiro Um enorme carinho, tocou no Everton Ribeiro Everton Ribeiro, costura, traz a jogada Rolou no Michael, bateu pro gol! Na trave! Ainda ali Roubada de bola, roubada de bola do João Gomes Ele tocou, com a bola pro Pedro Pedro, clareou, pé direito, arrumou Tocou no Everton Ribeiro, na trave, voltou Pedro! Gol! Mas voltou nos pés do artilheiro Pedro!